Olá! Então, nesse último vídeo, que é o vídeo mais rápido, vamos fazer um apanhado de tudo desse capítulo que a gente trabalhou sobre a hierarquia de memória do processador. Bom, vamos começar com as pegadinhas, né? Essas são as coisas que vocês têm que lembrar quando vocês estiverem usando o computador. Não precisa lembrar em detalhes, mas vocês têm que lembrar o princípio para que vocês não caia nessa pegadinha. Então, primeiramente, endereçamento por bytes ou por palavras. Muito cuidado, né? Porque se você tiver, por exemplo, uma cache com 32 bytes de tamanho no total, com mapeamento direto e blocos de 4 bytes, né? Ou seja, a gente tem ali 8 linhas ali nessa cache, o byte 36 vai ser mapeado para o bloco 1, se você estiver usando o mapeamento por byte, né? O byte 36 é mapeado para o bloco 1. Por outro lado, a cache não trabalha com bytes, ela trabalha com linhas, ela trabalha com blocos. Então, se você estiver falando em palavras, por exemplo, endereçamento por palavras, a palavra 36 vai ser mapeada para o bloco 4. Então, o byte e palavras são coisas diferentes. No MIPS, que é o processador que a gente está trabalhando, a palavra são 4 bytes ou 32 bits. Segunda pegadinha, você ignorar, né? A ignorância dos efeitos da memória quando você for escrever um código, quando você for gerar um código, se você estiver escrevendo um compilador, por exemplo, né? Coisas que você pode ter problema de desempenho se você ignorar a LRQ de memória. Você pode ter problema se você, por exemplo, fizer a iteração em colunas ao invés de linhas. Por quê? Porque você não está aproveitando a localidade, os blocos da memória cache. Você pode ter problema se você fizer saltos muito longos dentro de uma array, por exemplo. Se você fizer saltos muito longos dentro de uma array, você pode estar pulando mais do que o tamanho da linha. Então, você não está aproveitando a localidade que a cache está te dando, né? Então, você tem que ter saltos mais curtos, né? Se possível, no seu código, para aproveitar melhor desempenho. Pegadinhas número 2. Se você tiver um multiprocessador com L2 ou L3 compartilhada, que é tipicamente o processador normal que você está trabalhando, basicamente isso significa que uma menor associatividade dos caches L2 e L3 resulta em mais mísseis por conflitos. Porque você tem basicamente mais cores tentando acessar essas posições, né? Com endereços diferentes, né? Então, é melhor que seja uma cache com associatividade maior, tá? Em geral, os designers dos processadores levam isso em conta e fazem um bom equilíbrio entre associatividade e números de cores. Outra coisa que você pode cair do cavalo é se você usar o tempo médio de acesso à memória, ou a MAT, né? Para avaliar o desempenho dos processadores fora de ordem. Isso pode dar um resultado muito fora do que você esperava. Por quê? Porque os processadores fora de ordem, eles podem pegar instruções lá para frente de leitura, né? E que não vão ser bloqueantes. Ele pode reordenar a ordem das instruções sozinho e, com isso, ele não vai ficar esperando uma leitura de memória, porque ele já fez a leitura vários ciclos atrás, né? Então, ele pode também, inclusive, rodar outras instruções depois daquela leitura de memória e ficar segurando no buffer o resultado dessas instruções sem que ele tenha que fazer install no pipeline, tá? Então, nesses casos, os processadores fora de ordem, nesses processadores superescalais, a conta não é tão simples. Nesses processadores, a gente tem que fazer uma simulação efetivamente, tá? E, finalmente, conclusões. Se você não lembrar de nada, lembra desse slide. Memórias rápidas são pequenas. Memórias grandes são lentas. O que a gente gostaria de ter é uma RAM gigantesca e uma RAM com desempenho de uma cache L1. Impossível, né? O que a gente tem tecnologia não permite que a gente tenha algo assim. Então, basicamente, esse sonho é um sonho inalcançável, né? Em geral, memórias rápidas são pequenas, né? Então, o que a gente faz? A gente usa memórias pequenas, que são rápidas, pra nos dar a ilusão de que a gente tem uma memória gigante e que é rápida. A gente faz isso quando a gente usou a memória cache pra acessar a memória RAM. A gente fez isso também, quando a gente estava falando de memória virtual, pra memória RAM, acessar o disco e dar a impressão que o disco é mais rápido do que ele era, né? Em todos os casos, da cache pra memória RAM e da RAM pro disco, há uma diferença bem grande no tempo de acesso. O disco é muito mais lento que a RAM e a RAM é mais lento do que a cache, né? Mas, através desse uso de hierarquia de memória, nós conseguimos criar essa ilusão de que a RAM é tão rápida quanto a cache, ou que o disco é tão rápido quanto a memória RAM. Isso tudo só funciona porque a gente tem o princípio da localidade, espacial e temporal, que de uma maneira mais informal a gente pode dizer que é. Programas utilizam, tipicamente, só uma pequena parte do espaço de memória do qual eles têm com uma certa frequência. Acessos fora dessa região menor, eles são incomuns. Por serem incomuns, como as nossas caches trabalham com blocos, elas acabam privilegiando a localidade espacial, porque ao invés de ler só o que foi pedido, a gente acaba lendo um bloco inteiro, né? Então, se quando for lido algo perto daquela região, nós já temos aquilo carregado na cache, né? E a localidade temporal também é aproveitada pela cache, porque a cache guarda os dados que foram acessados mais recentemente, né? E aí, a ideia da localidade temporal é que acessos a uma posição de memória são seguidos de acessos próximos do tempo, numa região próxima espacial também. Então, as caches resolvem esses dois problemas, né? A nossa hierarquia de memória, para levar isso ao extremo, a gente usa hierarquia de memória usando cache L1, cache L2, cache L3, e algumas máquinas cache L4, RAM, disco, né? Um nível mascarando o desempenho inferior do outro nível. Então, a gente faz essa hierarquia de memória justamente para que um esconda a deficiência do outro, né? Tanto a deficiência de desempenho, quando a gente fala, por exemplo, da cache, escondendo o desempenho inferior da RAM, quanto de capacidade, porque a RAM acaba suprindo a necessidade de capacidade que a cache não pode oferecer, né? Então, a hierarquia é pensada para que esses elementos trabalhem todos em conjuntos, né? E o design do sistema de memória, ele é crítico para os multiprocessadores. E o design tem várias escolhas que a gente pode ter. A gente pode falar de memórias cache que são write-through, que são write-backers, write-through, que tem write-buffers e write-buffers. A gente pode ter vários níveis de cache de diferentes tamanhos. Pode ser mapeamento direto, pode ser associativo por conjuntos, pode ser completamente associativo, né? A gente pode ter processadores que têm coerência de cache, processadores que não têm coerência de cache, processadores que permitem você ligar e desligar a coerência de cache, né? Então, o espaço de design é muito grande, né? Em geral, quando você compra um processador da prateleira, o que acaba vindo é uma configuração que é boa para o caso de uso geral, né? É a melhor configuração para todos os programas que você pode querer rodar em um computador? Não, não é. Como é que a gente faz essa configuração para o caso geral? A gente usa benchmarks, um dos mais famosos é o conjunto de benchmarks chamado spec, né? E o spec, a cada tantos anos, ele tem uma versão nova. O último, se eu não me engano, é de 2016, né? E o spec é um conjunto de programas que tenta representar o caso de uso médio das pessoas que usam o computador. Então, provavelmente, o processador que você está usando, ele foi otimizado, as configurações dele, né? Pelo menos foram otimizadas. Mas, provavelmente, baseado no spec ou algum benchmark que tenha esse mesmo propósito. Tá legal? Acabamos esse capítulo. Próximo capítulo, a gente vai começar a falar sobre paralelismo. Até lá.